Olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você, minha amiga, meu amigo, que vai prestar o 37º exame da ordem. Nós aqui da LAConcurso preparamos o superaulão de véspera, agora um aulão diferente, uma tocada social, um aulão beneficente. Inicialmente eu gostaria de pedir agradecer a todos os professores que participaram desse projeto, que abriram mão dos seus honorários para fazer esse grande aulão de véspera. A gente ajuda, a gente vai fazer uma caridade para uma instituição social que nós iremos escolher e, claro, vamos ajudar os nossos alunos a serem aprovados, se Deus quiser, no 37º exame da ordem. Vem comigo, vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso. Então, primeiro, uma matrícula simbólica de apenas R$ 15,00. Garanto para vocês que todo esse valor será 100% remitido para, será destinado a uma instituição, uma instituição de caridade, a ser confirmada pelos nossos professores. Então, nós temos a alunos de véspera, vai acontecer no dia 25, porque no dia 26 será a prova, o horário a partir das 17 horas e 30 minutos até as 19 horas do sábado. É um aulão puxado. Nós temos aí o 37º, super aluno de véspera, beneficente. Está aqui, está esse cara aqui, beleza. E aí tem aqui os professores já confirmados. Olha aí, professora Lígia, professora Raona, professora Laila, Stanley, Eduardão, professor Rodrigo Pouso, professor Marciano, professor Jonathan, Tatiane, professor Rodolfo, professor João Victor. Então, todos esses professores aqui confirmados. Olha aí, top de linha esse nosso aulão beneficente aí da LAC Concursos. E detalhe, será transmitido ao vivo também. Isso aqui, a gente vai coroar aí a nossa campanha aí do 37. Com certeza, nós teremos aí muitos alunos aprovados. Começou no dia 5 de dezembro, com a publicação do digital, as inscrições de terminado dia 19, a primeira etapa aqui da primeira fase, dia 26, né? E nós temos aí a segunda etapa do dia 30, do 4 aí para a galera, né? Professor, como é que vai funcionar? Aqui nós temos já uma estrutura do aulão. Aí começa a partir das 7h30, 45 minutos aí para todo mundo, né? 45 minutos para todo mundo. Nós temos aí toda essa total aí de carga horária, 10 horas aí, mais de 10 horas aí de aula aí com a galera, com certeza, né? Beleza, pessoal? Então, isso aí é o nosso aulão. Professor, como é que vai funcionar? A nossa 7, aqui na LAC Concursos, né? Aqui está o Hospital São Mateus, o Edifício Saúde. Logo depois do Edifício Saúde, tem um muro branco aqui, portão laranja, entra, a gente fica ali no fundo, ali, a LAC Concursos. A gente vai ter o maior prazer de receber vocês nesse super aulão de véspera aí do 37º rolão daqui. Ó, muito obrigado a todos, quero fazer mais um agradecimento especial a todos os professores que participaram desse grande projeto. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.